Aqui, soltando a suspensão traseira da Kombi Pra gente poder cortar esse garfo Pra aliviar o peso Tá o Eduardo ali Engarrado A sujeira e na graxa Aí Dudu, beleza? Bom Então, aí a gente vai finalizando aqui dentro Pra gente começar a montar o baú por fora Logo logo a gente manda mais uns vídeos aí Começamos a cortar aqui, ó Aqui Com Um soldo elétrico A máquina ali, ó Pra poder aliviar peso Porque Pra ficar mais leve, né? Negócio também que nem vai precisar E é isso aí Tá indo Conseguimos tirar A ferragem Tá ali, ó Vai pro lixo E... Tá indo Depois de muito tempo conseguimos tirar Manda aqui um projeto Tiramos a tampa traseira E... Cortamos tudo aqui Tiramos o chassi Tiramos tudo Quer ver, ó? Até aqui, ó Aí não lembro se eu mostrei isso aqui Mas... Botamos essa barra aqui pra... Essas duas barras pra... Não... Não... Não deixei a trouxer que tava trouxer na frente Não pra tirar a frente quando eu tava no colégio Tá aqui, ó Tirou o paralama O paralama do paralama Agora tá tirando ali o... O vão de porta Aqui do... Da porta Por que que isso aí foi? Pra tampar o furo da pó Porta aqui, ó Esses vão aqui Tem um pouco aquele... Ferro lá Já prendemos... A... Chapa aí Foi de fissão Agora estamos só... Deixando ela retinha Resolvemos tirar aqui a frente Já tinha tirado a... Frente de frente mesmo Agora tirou a estrutura da frente Tá aqui, ó Aqui meu pai achou que tava muito grande Agora vai ficar daqui assim Pra lá Não tá muito... Não tá muito pequeno não Tá bom E... Resolvemos mudar Isso aqui é aquele forro Que tinha aqui Tinha não tem ainda, né Mas tem que arrancar ele Então... Capul, né? Svorte Obrigado.